Olá chicos, tudo bem com vocês? Hoje é o meu primeiro dia de férias, então eu vim fazer um vlog sobre isso, né mãe? E hoje eu estou aqui no Funny Glam, então vou mostrar o tudinho pra vocês. Gente, olha quem tá aqui, a Júlia. Oiê! Oi, bebê. Baixinha, baixinha. A Luísa, Luísa, vem lá. Oi, gente. A Mafé, que eu não vou interromper, é a hora da maquiagem dela. A gente tá levando bronca porque abre o olho. O João. E várias mais pessoas lá embaixo que depois tem que deixar pra mostrar, então... A Júlia aparecendo de fundo, né? A Júlia é o fundo. Gente, olha que a gente também está aqui, a Isa da Luísa. Oi! Oi! Olha essa garota toda no tom pastel, toda chiquitosa. E eu aqui toda mais escuro. Eu sei. Eu sei. Gente, olha quem também está aqui, essa garota maravilhosa. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Então, o que você tá achando aqui do evento? Maravilhoso. Maravilhoso. Ah! Baixinha! A gente tem aqui. É um porquíssimo! Gente, olha que também está aqui! Oi, gente! Tá muito legal, não tá? Tá incrível, tá muito lindo! Gente, olha que também está aqui, a Lu! Oi! Tá muito legal, não tá? Sim! Tão terimada! Também! Vlog! Não, eu não, Isa! Não! Ela parece uma doida! Peço para a Isa fazer vlog, ela faz eu! Gente, agora eu vou passar o celular para a minha mãe para ela gravar, porque o desfile já vai começar! A Tia Luini vai filmar eu desfilando, vai filmar a Lula desfilando e a Lula desfilando também! Meu segundo desfile, mas eu já desfile feito profissional, não é mesmo? Não sei! Vai, minha mãe vai! Veja a Tia Luini! Veja a Tia Luini! Veja a Tia Luini! Veja a porta de vidro, porta de vidro, porta de vidro! Está longe da porta, né? Gente, ela aqui também está aqui! Gente, eu estou aqui! Eu encontrei a Lula! Estava morrendo de saudade de você! A Tia e a Alice! A Alice, é! A gente veio ver você desfilar! É! É! Tia Luini! Tia Luini! Música Boa noite, Fanny Club 2019! Música Gente, então agora fica o nosso desfile mais maravilhoso! Fanny Club 2019! Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto